Em tudo, quase tudo, minha rei em ti Mas eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Apenas coisa que eu já fiz Em toda minha vida, só por um monte de amor E a pena ser a vida, sim, será a morte de Deus Apenas coisa que eu já fiz Em todas erradas Apenas coisa que eu já fiz Apenas coisa que eu já fiz Na missão de pecador Apenas coisa que eu já fiz 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 Amém.